Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei Complementar nº 587, de 14 de janeiro de 2013. Procedência governamental. Natureza, PLC, 0008.4, 2012. DOI, 19.494, de 15 de janeiro de 2013. Alterada pelas leis, 601-2013, 704-2017, 748-2019. Revogada parcialmente pela Lei, 18.321-2022. Decreto, 1479-2013. Dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. O governador do Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º O ingresso nas carreiras de praças e de oficiais das instituições militares estaduais dar-se-á mediante concurso público, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei complementar. Capítulo 1 Dos requisitos para o ingresso nas instituições militares de Santa Catarina Artigo 2º São requisitos para o ingresso nas carreiras das instituições militares 1. Ter nacionalidade brasileira 2. Estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório, no caso de candidatos do sexo masculino. 3. Apresentar declaração em que conche se sofreu ou não, no exercício de função pública penalidades administrativas, conforme legislação aplicável. 4. Possuir altura não inferior a A 1,60 – 1,60 m, para candidatas do sexo feminino, e B 1,65 – 1,65 m, para candidatos do sexo masculino, e redação do inciso IV, dada pela LC 601, de 2013. Veradim TJSC 2013.0453445, julgada procedente o pedido para declarar parcialmente a inconstitucionalidade dos incisos IV, com a redação que lhe foi conferida pela LC 601-2013, conferindo-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de que tais restrições não se apliquem aos candidatos a ingresso nos quadros de oficiais da saúde e de oficiais capelães, com efeitos ex-nunc, a contar do presente julgamento 17 de dezembro de 2014. Veradim TJSC 5002799, 87.2020.8.24.0000, julgada procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade da LC 748-2019 em razão da violação ao disposto no artigo 50. § 2º, incida 6, com efeitos ex-nunc nos termos do relatório, votos e notas de julgamento em 7 de outubro de 2020. 5. Possuir peso proporcional à altura, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, por meio do Índice de Massa Corporal. 6. Ter a idade mínima de 18 ou 18 anos completos até a data da inclusão. 7. Não ter completado a idade máxima de 30, 30, anos até o último dia de inscrição no concurso público. Veradim TJSC 2013.0453445, julgada procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º e dos incisos, 4, redação dada pela LC 601-13, 7 e 15 do artigo 2º, conferindo-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de que tais restrições não se apliquem aos candidatos a ingresso nos quadros de oficiais da saúde e de oficiais capelães, com efeitos ex-nunc. 8. Não ter sido condenado por crime doloso, com sentença condenatória transitada em julgado. 9. Não exercer ou não ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. 10. Ser aprovado e classificado no exame de avaliação de escolaridade, por meio de prova escrita. 11. Ser classificado por títulos, quando exigido no edital de concurso público. 12. Ser aprovado em exame de capacidade técnica, quando exigido no edital de concurso público. 13. Ser considerado apto no exame de saúde médico e odontológico. 14. Ser considerado apto no questionário de investigação social, QIS. 15. Ser considerado apto no exame de avaliação física. Veradim TJSC 2013.0453445, julgada procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º e dos incisos, 4, redação dada pela LC 6013, 7 e 15 do art. 2º, conferindo-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de que tais restrições não se apliquem aos candidatos a ingresso nos quadros de oficiais da saúde e de oficiais capelães, com efeitos desnunque ponto. 16. Ser considerado apto no exame de avaliação psicológica. 17. Atestar, por exame toxicológico de larga janela de detecção, que não utiliza droga ilícita. 18. Possuir carteira nacional de habilitação, CNH. 19. Comprovar, nos termos do edital, o nível de escolaridade exigido pelo quadro em que pretende ingressar, mediante apresentação de fotocópia autenticada de certidão de conclusão ou de diploma do curso superior correspondente, registrado no órgão competente. 20. Comprovar, nos termos do edital, habilitação em especialidade médica ou odontológica, mediante apresentação de fotocópia autenticada de certidão de conclusão ou de diploma do curso correspondente, registrado no órgão competente, para ingresso nos quadros de oficiais de saúde, que é o S. 21. Ter boa conduta comprovada por certidões das justiças comum, estadual e federal militar, estadual e federal, e eleitoral. 22. Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação de certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE. 23. Apresentar conceito favorável de seu comandante, chefe ou diretor, quando o candidato for militar estadual ou federal. 24. Comprovar inscrição no respectivo Conselho Regional, para ingresso nos quadros de oficiais de saúde, que o S. e Veradim TJSC 2013.0453445, julgada procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 2º e dos incisos, 4, redação dada pela LC 601-13, 7 e 15 do art. 2º, conferindo-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de que tais restrições não se apliquem aos candidatos a ingresso nos quadros de oficiais da saúde e de oficiais capelães, com efeitos desnunc. § 2º São vedadas tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas ou que incitem à violência, ou qualquer forma de preconceito, ou discriminação. Art. 3º Para inclusão nos quadros de efetivo ativo das instituições militares estaduais e matrícula nos cursos de formação ou adaptação, além de outros requisitos estabelecidos nesta lei complementar, são exigidos os seguintes limites mínimos de escolaridade. 1º Para o curso de formação de oficiais do quadro de oficiais policiais militares, bacharelado em Direito. 2º Para o curso de formação de oficiais do quadro de oficiais bombeiros militares, bacharelado ou licenciatura plena em qualquer área de conhecimento. 3º Para o curso de adaptação de oficiais do quadro de oficiais de saúde e de oficiais capelães. 3º Curso superior de graduação na área específica à habilitação funcional reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, ou por órgão oficial com competência delegada e 4º Para o curso de formação de soldados da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. 4º Curso superior de graduação em qualquer área de conhecimento reconhecido pelo MEC ou por órgão oficial com competência delegada. Capítulo 2 Das vagas Artigo 4º A abertura de vagas para ingresso nas instituições militares do Estado de Santa Catarina dependerá de autorização prévia do chefe do Poder Executivo. § 1º A fim de regularizar os quadros de efetivos, o chefe do Poder Executivo poderá aprovar e autorizar a abertura regular de vagas para ingresso de militares estaduais, mediante plano de inclusão continuada apresentado pelos comandantes-gerais das instituições militares ao secretário de Estado da Segurança Pública. § 2º Independentemente do plano de inclusão, poderá ser autorizada, extraordinariamente, a inclusão suplementar de efetivos para suprir carências decorrentes da segurança pública. Artigo 5º O edital de concurso público elaborado pela respectiva instituição militar definirá, dentre as vagas autorizadas, a quantidade para ingresso por certame, garantindo o percentual mínimo de 10%, 10% de vagas para o sexo feminino, redação dada pela LC 704, de 2017. Artigo 6º O ingresso no Estado efetivo para o sexo feminino será, dentre as vagas autorizadas, no mínimo, de 10%, 10%, para os quadros de oficiais e de 10%, 10%, para os quadros de praças das respectivas instituições militares. NR Redação dada pela LC 704, de 2017. Artigo 7º As vagas serão distribuídas nas instituições militares conforme o estabelecido no edital de concurso público. Capítulo 3 Da Seleção Artigo 8º O candidato a ingresso nas instituições militares de Santa Catarina será submetido aos seguintes exames de seleção. 1. Para ingresso nos quadros de oficiais e de praças. A de avaliação de escolaridade por meio de prova escrita. B de saúde médico e odontológico. C de avaliação física. D de avaliação psicológica. I de investigação social. I. F. Toxicológico de larga janela de detecção. I. 2. Para ingresso nos quadros de oficiais de saúde e de oficiais capelães. A de avaliação de escolaridade por meio de prova escrita. B de saúde médico e odontológico. C de avaliação física. D de avaliação psicológica. I de investigação social. F. Toxicológico. G de capacitação técnica. I. H de títulos. Parágrafo 1º O exame de avaliação de escolaridade por meio de prova escrita. Terá caráter classificatório e eliminatório. Parágrafo 2º Os exames de saúde médico e odontológico. De avaliação física. De avaliação psicológica. Exame toxicológico. De capacitação técnica e de investigação social. Realizado por meio do QIS. Serão eliminatórios. Parágrafo 3º O exame de títulos será classificatório. Artigo 9º A constatação de que o candidato praticou fraude, falsidade, omissão, simulação ou utilizou qualquer artifício ilegal ou contrário ao edital, antes, durante ou após o processo seletivo, implicará na sua desclassificação ou anulação de inclusão, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas, penais e civis decorrentes. Capítulo 4. Dos exames. Artigo 10. Os órgãos de seleção das instituições militares são os responsáveis pela elaboração, aplicação e correção dos exames nos concursos de ingresso. Parágrafo único. Os concursos de ingresso poderão também ser realizados por meio de instituições especializadas, sob a supervisão e homologação da autoridade competente da respectiva instituição militar. Artigo 11. A prova escrita será realizada na mesma data e hora para todos os candidatos inscritos no concurso. Parágrafo único. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação após a prova escrita, o desempate será feito em favor do candidato que possuir maior idade. Artigo 12. O candidato aprovado e classificado na prova escrita será submetido ao exame de saúde a fim de comprovar, por meio de inspeção médica e de exames complementares exigidos em edital, que usufrui de boa saúde para o exercício das atividades inerentes às instituições militares estaduais. Artigo 13. O candidato será submetido ao exame de avaliação física para comprovar se possui condicionamento físico mínimo para o serviço militar, conforme regulamentação do chefe do Poder Executivo. Artigo 14. O candidato será submetido ao exame de avaliação psicológica a fim de comprovar se possui perfil para o cargo e serviço militar, conforme regulamentação do chefe do Poder Executivo. Artigo 15. O candidato ao final aprovado e classificado deverá preencher o QIS, a fim de ser submetido à investigação social. § 1º O candidato que omitir informações no QIS ou prestá-las falsamente, após constatação por meio de investigação social, ficará sujeito à responsabilidade penal, bem como será desclassificado do concurso, e se já incluído no estado efetivo das instituições militares estaduais, será excluído a qualquer momento. § 2º A investigação social do candidato apto no exame de saúde será realizada pela respectiva instituição militar estadual. Artigo 16. Para os quadros de oficiais de saúde, QOS, e de oficiais capelães, o candidato será submetido a exame de capacidade técnica, a fim de comprovar se possui as habilidades práticas inerentes à habilitação funcional pretendida para o cargo e serviço militar, conforme regulamentação do chefe do Poder Executivo. Artigo 17. No exame de títulos quando previsto no edital de concurso público, serão considerados para pontuação os títulos obtidos até a data prevista no edital para sua apresentação e comprovação. § 1º Será a ONU do candidato produzir prova documental e doneia de cada título, não sendo admitida a concessão de dilação de prazo para esse fim. § 2º Somente serão apreciados os títulos dos candidatos que forem entregues no prazo e forma estabelecidos no edital. § 3º Os títulos e sua respectiva pontuação serão previstos em edital. § 4º Os títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório, ou por meio de certidões oficiais, originais e detalhadas, sendo que, uma vez entregues à comissão de concurso, integrarão o certame e não mais serão devolvidos ao candidato. § 5º O somatório dos pontos pertinentes aos títulos apresentados pelos candidatos será acrescido a pontuação obtida na prova escrita, redefinindo a classificação dos candidatos em ordem decrescente da pontuação final. CAPÍTULO 5 DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO Artigo 18 A instituição militar, por meio do seu órgão de seleção, providenciará a homologação dos inscritos, bem como a homologação final do concurso público. CAPÍTULO 6 DO INGRESSO NO ESTADO EFETIVO Artigo 19 Após ser aprovado e classificado em todos os exames e preencher todos os requisitos exigidos no concurso, o candidato deverá providenciar a documentação exigida para o ingresso no estado efetivo da instituição militar e entregá-la no órgão correspondente, nos termos previstos no edital do concurso público. § 1º Após a autoridade competente da respectiva instituição militar analisar e homologar a documentação exigida, o candidato deverá apresentar-se na data e local previstos no edital do concurso público para ingresso no estado efetivo e matrícula no curso de formação ou de adaptação. § 2º Será automaticamente desclassificado o candidato que deixar de entregar, dentro do prazo estabelecido no edital, qualquer documento exigido para ingresso no estado efetivo e matrícula no curso de formação. § 3º Os documentos deverão estar de acordo com as normas vigentes. § 4º O ingresso do candidato aprovado e classificado no concurso público dar-se-á por meio de portaria de inclusão no estado efetivo assinada pelo comandante-geral da instituição militar e publicada no Diário Oficial do Estado. CAPÍTULO 7 DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO Artigo 20 O concurso público terá validade de até dois dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Parágrafo único O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. CAPÍTULO 8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 21 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 22 Ficam revogados os artigos 10, 11, 12, 13, 135, 136, 137, 138, 139 e 160 da lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, e o artigo 1º da lei complementar nº 454, de 5 de agosto de 2009. Florianópolis, 14 de janeiro de 2013. João Raimundo Colombo Governador do Estado Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo. aplicado o información, närmannt быть campos con được Wij en66, 134,915, 138, 143, 133, 143, 133, 143, 147, 145, 163, 149, Il�